Bom dia, prezados servidores, servidoras da Universidade Federal de Itajubá, nossa querida Unifei. Do campus, professor José Rodrigues Seabra, em Itajubá, e também do campus Teodomiro Carneiro Santiago, em Itabira. E a todos que nos acompanham por meio do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de abertura do Seminário de Gestão de Pessoas da Unifei. Este evento faz parte das festividades em comemoração aos 20 anos da transformação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI, em Universidade Federal de Itajubá, Unifei. comemorados no último dia 24 de abril. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PRGP, do campus de Itajubá, e a Coordenação de Gestão de Pessoas, CGP, do campus de Itabira, estão realizando, no período de 9 a 12 de maio, este primeiro seminário de gestão de pessoas da Universidade. Este evento foi elaborado tendo como base os temas mais indicados na pesquisa feita meses anteriores, junto aos servidores e servidoras da Unifei, dos dois campos. O seminário poderá ser acompanhado de modo presencial ou virtual, e os servidores que estão participando presencialmente realizaram sua inscrição no sistema SIG RH e contarão com a emissão de certificados de participação no evento. Os participantes, pelo modo virtual, devem acessar a cada dia do evento os links que serão disponibilizados para cada atividade prevista. As perguntas para os palestrantes poderão ser feitas em papéis disponibilizados na entrada dos auditórios, pela PRGP em Itajubá e pela CGP em Itabira. Os participantes, via YouTube, poderão fazer suas perguntas no chat, que será acessado pela servidora Kátia. Desde já agradecemos pela participação de todos e todas neste evento. Para darmos início a nossas atividades, convidamos para comparecer ao palco o reitor da Unifei, professor Edson da Costa Bortoni. Convidamos também o vice-reitor da Unifei, professor Antônio Carlos Ancelotti Jr. Também convido a pró-reitora de Gestão em Pessoas, Rosana das Graças Pereira. Podem se assentar e eu convido a nossa pró-reitora de Gestão de Pessoas para fazer uso da palavra. Pessoal, antes de mais nada, bom dia a todos e todas aqui presentes e aos que estão nos acompanhando via YouTube. é agradecer a presença, né, magnífico reitor, professor Edson da Costa Bortoni, professor vice, nosso vice-reitor, né, professor Antônio Carlos Ancelotti Jr. Servidores e servidoras da Unifei, aqui presentes, aqui no campus de Itajubá e também no campus de Itabira. Também temos colegas de outras universidades que estarão acessando via YouTube, então, nosso bom dia, sejam bem-vindos também. Também temos os colegas que nos assistirão posteriormente, porque esse seminário será gravado e disponibilizado depois, ficará disponível. É com muita alegria que a PRGP da Unifei inicia hoje o primeiro Seminário de Gestão de Pessoas. Este foi incluído no ano passado como uma das ações do nosso planejamento estratégico para 2022. A ideia de um seminário nos chegou por sugestão da nossa ouvidora, aqui presente, Vera Lúcia Braga da Silva, é incansável, né, na defesa de uma gestão transparente e equilibrada. Levado aos nossos dirigentes máximos aqui presentes, a ideia foi logo encampada e assim decidimos incluí-la como uma das atividades em comemoração aos 20 anos de transformação da EFEI em Universidade Federal de Itajubá, cuja idade completamos esse ano, né. Quando compartilhamos essa intenção com os diretores e assessoria técnica da PRGP, a equipe se envolveu imediatamente e já se antecipou a pensar na melhor forma da sua execução. Vieram as perguntas, mas quais assuntos abordaremos? Como que nós realizaremos? Considerando que estávamos já no final da pandemia, né, já estávamos em vias do final da pandemia. A gente faz em remoto, presencial, híbrido. Chegamos à conclusão que as melhores pessoas a nos dizer o que gostariam que fosse tratado seríamos nós mesmos, os servidores docentes e técnicos administrativos da nossa instituição. Assim, a consulta foi realizada na Unifei durante mais de 30 dias no início do ano. E tivemos 12 temas escolhidos pelos nossos servidores. Resolvemos, então, planejar essa primeira iniciativa centrada nos seis temas mais escolhidos e solicitados pelos servidores. Esses temas encontram-se na nossa programação do seminário. São eles, ética, finanças pessoais, regras de aposentadoria, e-fum-prespe, previdência privada, plano de desenvolvimento de pessoas, o nosso PDP, serviços de psicologia e valorização do trabalho. A gente quer agradecer muito mesmo aos colegas que nos ajudaram respondendo ao questionário, propondo os temas. Essa gestão participativa é o que nós realmente buscamos. Por isso, solicitamos que sempre estejam atentos às nossas interações, consultas, pesquisas e questionários, pois a nossa intenção é fazer uma gestão voltada para o bem-estar do nosso servidor, para a melhoria do nosso ambiente de trabalho e do clima organizacional em toda a Unifei. Enfim, a gente pretende fazer uma gestão humanizada que foi a proposta da nossa atual gestão. Lembramos que a PRGP permanece à disposição de todos os colegas ativos e aposentados para sugestões de melhoria da nossa comunicação, PRGP, com toda a comunidade Unifei. Enfim, desejo a todos uma ótima semana e que possamos aproveitar as conversas que teremos ao longo dessa semana para refletirmos, aprendermos e estreitarmos ainda mais a nossa convivência e confiança mútua em prol do nosso objetivo comum, que é a qualidade de vida do servidor, aliada à prestação de um serviço público de qualidade. Vamos juntos? Obrigada, gente. Muito obrigado, Rosana. Convido agora o nosso vice-reitor da Unifei, o professor Antônio Ancelotti, Antônio Carlos Ancelotti Jr., para também deixar a sua mensagem. Obrigado, Kleber. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar aqui nosso querido reitor, professor Edson Bortoni, meu grande amigo, meu irmão de caminhada. Estamos sempre juntos, né, Bortoni? Começamos aí às oito da manhã e terminamos lá por umas nove e meia da noite, né, com a caminhada, né, está fazendo até perder um pouco da barriga aqui. Muito bom. Também cumprimentar nossa pró-reitora, Rosana, que tem trabalhado conosco arduamente aí, né, em todos os aspectos. Saudar também nossos pró-reitores, Edmilson Marmo, Guilherme, né, todos os pró-reitores, diretores, coordenadores de área e todas as suas equipes, né, de uma maneira muito especial, também queria saudar todos os colegas do Campo Itajubá, do Campo Itabira, que nos acompanham via YouTube. A todos os servidores e terceirizados que participam desse seminário, especialmente aqueles que, com muito carinho, trabalham e cuidam para que eles sejam um sucesso. Eu gostaria de enfatizar a minha fala em um dos pilares da nossa campanha, a Rosana até citou aqui, né, Rosana, que é a humanização dos relacionamentos. Sempre nós pensamos aí na importância da humanização, propondo melhorias para o ambiente de trabalho na nossa universidade. Aí eu posso citar aqui alguns exemplos, né, que são as movimentações de servidores menos bruscas, né, e com base em competências, o dimensionamento qualitativo e quantitativo da nossa força de trabalho nas diversas áreas, o reconhecimento dos nossos servidores e docentes, a implementação do teletrabalho de trabalho e uma maior integração entre os campi de Itajubá e Itabira. De fato, após um ano e seis meses de gestão, nós conseguimos avançar muito em diversas frentes. A principal, como eu disse, foi a criação do Comitê de Movimentação de Pessoas, que hoje é responsável por analisar os resultados dos editais de movimentação entre as áreas e também por interesse mútuo, né, quando tem o servidor e a administração envolvido, né, quando há um acordo entre as áreas. Passamos a avaliar o perfil, as competências, o alinhamento entre o servidor e a chefia, né, isso é muito importante para o bem-estar, para o ambiente de trabalho. Até a data de hoje, nós fizemos aí cerca de 40 movimentações, aproximadamente 10% da nossa força de trabalho no setor técnico-administrativo. Temos obtido resultados extraordinários com essas ações no ambiente de trabalho. No momento em que estamos passando por uma atualização da nossa cadeia de valor, o que nos permitirá identificar os principais processos e macro-processos responsáveis pela criação de valor e a nossa sociedade, otimizar nossos processos será um passo importante para melhorar o dimensionamento da força de trabalho nas áreas, eliminando assim a sobrecarga de trabalho em algumas delas. Embora as demandas de trabalho tenham aumentado, o ambiente de trabalho tem se mostrado mais tranquilo e produtivo, sendo fruto de um trabalho de acompanhamento mais próximo e contínuo das lideranças. nesse aspecto tomo como exemplo o ambiente de trabalho na reitoria, um ambiente produtivo, rico em diálogo, harmonia e tranquilidade. É esse ambiente que o nosso reitor, professor Bortoni e eu, desejamos e procuramos transmitir para toda a nossa universidade. Estamos a caminho de criar ferramentas para o reconhecimento dos nossos talentos. atualmente, uma atividade simples, porém muito importante, encaminhamos cartas de agradecimento aos servidores que completam múltiplos de cinco anos de casa, o que tem sido muito gratificante frente aos feedbacks que estamos recebendo. Mais à frente, alinharmos nossos objetivos institucionais ao nosso sistema de avaliação para progressão e promoção nas carreiras docentes e estais vai nos permitir identificar e recompensar nossos talentos e também estimular a todos na geração de valor em ensino, pesquisa e extensão para a nossa universidade se manter forte, pública para todos. Destaco também as iniciativas e as discussões para a implementação do teletrabalho, uma ferramenta útil para promover a otimização do trabalho, a atração e retenção de talentos e a redução de custos operacionais na nossa universidade. Outras ações muito importantes para o bem-estar no trabalho também têm sido implementadas, tais como a ginástica laboral, a ouvidoria com mediação de conflitos, que a Vera tem, a Vera e a Paula tem dedicado bastante, a destinação de áreas para o atendimento dos servidores vinculados aos sindicatos, a exposição de peças do Museu Teodomiro Santiago no campus de Itabira, para a aproximação dos dois campos e a realização deste primeiro seminário de gestão de pessoas. Por fim, eu gostaria de terminar com uma frase muito interessante sobre humanização, criado por Sérgio Dalsasso. Nossas realizações vêm de coisas simples e de feitos complexos, pois dependem dos desafios de conseguir desenvolver trabalhos que sirvam como palco para que outros melhorem suas condições. A minha parte depende da sua parte para que a nossa parte seja crescente e contínua. Eu gostaria aqui também de registrar o agradecimento especial a todos os palestrantes, a equipe da PRGP que preparou esse seminário com muito carinho. Aos palestrantes, o professor Edmilson, o professor Edson Pamplona, o Jonas, Adriano Job, o Cristiano, o Reckert, o Fernando Totti, a Flávia de Matos, Marcele Araújo, a Rosana, a Kathleen, a Diana e o Fabrício Reis. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Ancelotti. Anuncio agora o pronunciamento do reitor da Universidade Federal de Itajubá, professor Edson da Costa Bortoni, que fará a abertura oficial do evento. Obrigado. Obrigado. Gostaria de agradecer aqui o professor Ancelotti, nosso bisseitor, os pró-reitores aqui presentes, Rosana, Guilherme, Edmilson, os diretores aqui presentes, todos reunidos, os servidores técnicos, administrativos e docentes. Kleber também, agradecer o Kleber presente aqui. Mas, esse trabalho é fundamental, o relacionamento entre pessoas, isso é, descreve o sucesso de uma organização, de uma organização. Porque, no fundo, são pessoas que fazem os trabalhos, são pessoas que administram, são pessoas que, na nossa universidade, são pessoas que dão aula, são pessoas que transmitem conhecimento, são pessoas que desenvolvem pesquisas, são, é o relacionamento entre as pessoas que garantem o sucesso da, de uma organização. Eu vou, respeitando muito a questão laica, eu queria dizer um versículo bíblico que diz assim, andarão dois juntos se não houver acordo. Então, é muito importante que tenhamos acordo no nosso trabalho, conversa no nosso trabalho, que ele, então, seja feito de uma maneira bem tranquila e em acordo. Caso contrário, não conseguiríamos atingir o objetivo que a gente precisa. Alguns anos atrás, eu li um livro chamado Endurance, quer dizer resistência, e esse livro conta a história de uma viagem de barco, de navio, no começo do século, não sei se era exatamente no final do século 18 ou no começo do século 19, no final do século 19 ou no começo do século 20, um pesquisador, o Shackleton, que saiu da Inglaterra para poder desbravar ou conhecer melhor a Antártida. e uma coisa muito interessante naquele livro que me levou a ler o livro, não só pela questão da aventura, que eu até achava bastante interessante, gostava, mas da técnica que o Shackleton usou para definir quem os colegas que iam repartir os quartos. dentro do navio tinha os quartos e quais pessoas, cada quarto cabia duas pessoas e quais pessoas ele ia colocar junto. Então, eu vi esse livro há uns 10, 15 anos atrás, tenho até hoje ele em casa, mas ele fala muito da questão de relacionamento entre as pessoas. Então, ele escolheu pessoas que tinham, em geral, temperamentos diferentes, porque, quando você coloca pessoas que têm temperamentos iguais para poder resolver uma questão, vai dar um choque ali, vai dar um atrito entre essas pessoas, porque pensam mais ou menos da mesma forma, aliás, têm o mesmo jeito de pensar e consideram que um está certo e o outro está errado. Quando, na verdade, os temperamentos diferentes, você pode ter até o mesmo objetivo, mas há a possibilidade de a gente discutir, conversar os assuntos. fora, uma questão hierárquica que, às vezes, a gente se submete por uma questão hierárquica. Mas não é isso que a gente deseja, a gente deseja um bom relacionamento entre todos, que a questão hierárquica seja, assim, embora exija o respeito necessário, mas que seja o último ponto a ser levantado, que a gente possa, entre nós é resolver os problemas e os conflitos para atingir os objetivos. Então, assim, a gente estava vendo aqui o livro, que o Marmo estava dizendo, como é que é o título do livro, Marmo? Comunicação não violenta. E, exatamente, faz parte disso que a gente busca para a nossa universidade, que exista essa comunicação não violenta, que exista um acordo, como eu disse no princípio, entre os colegas, que exista um bom relacionamento entre os colegas. e, claro, assentado ali e vendo todos vocês, aí observando, eu posso dizer que os maiores especialistas são vocês nessa questão. E esse crescimento, esse seminário vem para o crescimento e a melhoria das atividades que vocês já fazem. Então, quando a Rosana diz que trazendo uma proposta de melhoria ela foi aceita logo de cara, exatamente por causa disso. Porque uma proposta para melhorar os nossos relacionamentos, isso é muito bem-vindo. Inclusive, nenhum de nós, eu e o Ancelotti, como assim, os reitores da universidade, a gente não é dono da verdade. A gente não é dono de nenhuma verdade, mas todas as pessoas que trouxerem opiniões e sugestões para melhorar o nosso, o desempenho como um todo, é muito bem-vindo. Então, e será sempre bem-recebido. Não é, Rosana? Então, eu creio que esse é um objetivo que a gente tem que buscar e eu creio que na nossa universidade, em função já do que tem sido demonstrado que o professor Ancelotti já delineou algumas atividades que nós já fizemos e a gente quer fazer muito mais, incluindo, por exemplo, trabalho remoto, a gente quer implementar nas áreas que forem possíveis implementar isso aí, com certeza. E o único objetivo é melhorar a nossa universidade, seja aqui em Itajubá, seja em Itabira, o objetivo é conquistar, ir mais além, e com certeza isso só é possível quando a gente tem uma base muito sólida, muito bem formada, que aí assim a gente pode correr, a gente pode buscar, sabendo que atrás da gente tem uma retaguarda que garante a liberdade que a gente precisa para trabalhar. E vocês fazem para a gente essa retaguarda. eu queria agradecer e essas são minhas palavras para vocês nessa manhã. Muito obrigado. Neste momento, concluímos a cerimônia de abertura do primeiro seminário de gestão de pessoas da Unifei, agradecendo aos convidados pela sua presença e agradecendo a todos aqui. Neste momento, encerraremos também a transmissão ao vivo no YouTube e um novo link será iniciado para a transmissão da palestra Comunicação e Ética no Ambiente de Trabalho. Se você que está nos acompanhando pelo YouTube não tiver esse link, é só entrar aí no canal do YouTube do SEDUC, que os links todos estão disponíveis. Obrigado.